Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a vocês o passo a passo de como fritar um peixe sem sujar gordura, sem deixar aquele resíduo de queimado que sempre fica no final. E vocês vão ver que é uma técnica muito maneira, muito fácil e vocês não vão se arrepender. Se inscreva no canal, deixe seu like e vambora cozinhar! Então galera, aqui eu tenho uma anchova de mais ou menos 1,2 kg, temperei ela com bastante limão, vinagre, sal, alguns condimentos aqui para dar um sabor, certo? Ela não está congelada, está macia. E o que a gente vai fazer? Nesse primeiro momento a gente vai passar o peixe aqui na farinha de trio. Passa a passo normal, né? Se você preferir, você pode fazer também, botar 50% de trigo e 50% de fubá. Eu gosto mais do trigo. Beleza galera, aqui ó, empanei todo o meu peixe, certo? Está empanado. Essa técnica que eu vou ensinar a vocês é muito fácil e pode ficar tranquilo que não vai espirrar óleo para todo lado, não vai borbulhar, vai feritar o peixe, o peixe vai ficar crocante e vocês vão gostar. Se inscreva no canal, deixe seu like e agora vamos ficar o peixe. Então galera, a técnica é a seguinte, você vai pegar a posta de peixe, certo? Está aqui a sua posta de peixe. Você vai mergulhar em uma vasilha com água. Deixa essa aí escorrer o excesso e na gordura quente você vai colocar e você vê que ela não faz aquele estardalhaço de escuro de água para que se tome para tudo quanto é lado. Eu vou dar uma batiguinha para tirar o excesso, mergulhou, levantou e trigo. Repare que na água ela começa a ficar um pouco desbranquiçada e isso aqui seria toda a farinha que seria solta aqui dentro da gordura. Ou seja, você não está perdendo o sabor, você não está perdendo a tempera do peixe, o peixe já está empalhado, o peixe já está incorporado todo o sabor. Você está tritando ele de uma maneira mais limpa, digamos assim. Mergulha. Preta. E aí Ergulha. 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 Vamos lá O ideal é não mexer no peixe, deixe ele gritando, daqui a pouco vou dar uma mexida para virar ele, por mais que ele esteja imerso na gordura, é bom você virar ele para não deixar que queime o fundo, e vocês vão ver que espetáculo vai ficar esse peixe no final. E aí galera, o peixe está começando a pegar aquela corzinha bonita, não soltou nada, nada, nada de farinha, ó, a gordura está limpa, limpa, Vou mostrar para vocês aqui, ó, no fundo ficou bastante farinha de trigo, ó, essa farinha aqui, automaticamente ela ficaria no fundo do óleo, Então você usando essa técnica, você vai conseguir conservar o seu óleo, você vai conseguir utilizar ele mais vezes, porque você não vai deixar que essa farinha ou fubá fique depois de ficar no fundo do seu óleo, quando você for fritar o seu peixe, o seu filé de frango, fazer seu bife à milanesa, essa técnica serve para qualquer fritura, tá galera? Peixe, peixe, frango, se você fizer desse jeito, você vai conseguir aí render o seu óleo aí, podendo utilizar ele outras vezes. Vou jogar fora ali, é só tirar aqui o meu peixe, eu vou aproveitar essa gordura e vou fritar a batata. A gordura está limpa, nem parece que foi feito peixe nela. O peixe, ele sai sequinho, olha, o peixe ele está sequinho, está vendo? Não fica aquela fritura, o peixe fica ensopado de gordura. Então galera, para você que está acostumado a ficar peixe, essa gordura praticamente parece que não foi feito peixe nela. Está limpa, eu vou aproveitar que ela está quente e vou fritar a batata. Enquanto isso eu vou montar o meu peixe aqui, nessa travessa aqui de barro. Então galera, até o meu peixe aqui. Eu vou fritar na batata, eu gosto da batata clarinha assim, batata boa, crocante. Agora... ... ... ... E aí galera, fritamos o peixe, fritamos a batata nessa gordura aqui com a técnica que eu passei para vocês, a gordura está limpa, certo? Não ficou aquele resíduo de farinha ou de fubá ou de farinha de rosca no fundo da frigideira. Essa gordura pode ser reaproveitada, não está com aquele cheiro de gordura de peixe. Então essa técnica funciona, pode fazer aí que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Fugão limpo, certo? Não espirrou gordura para tudo quanto é lado. Agora eu vou montar ali e mostrar para vocês como é que ficou o nosso peixe feito nessa técnica aí de fritura. Fala galera, está aí o resultado da nossa brincadeira de hoje, nossa receita, nossa anchova com fritas feita na técnica que eu ensinei a vocês. Siga o passo a passo que eu tenho certeza que vocês vão gostar, é muito fácil, muito prático. E outra coisa, você vai economizar na gordura. A gordura pode ser utilizada várias vezes e cheiro maravilhoso, a batata crocante, peixinho crocante. Agora é bom almoçar. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. E até a próxima.